Meu Deus, meu Deus do céu e meu Deus do céu Olha, olha, olha Está caindo o meu nome lá Está mesmo E a mulher está lá em cima Tomizete Mãe, que desastre Gente Sonha de Cristo tem poder Lá para aqui, Tomizete Nossa Olha o fim do céu Olha lá Eu disse que não tem nada Você não vai cair não, está horrível em cima Mas depois as pessoas saem correndo alguma coisa Depois você manda para mim Não, o que adianta eles correm? Fica tudo aqui, né? Se cair... Vai bombar todo mundo Imagina quantas toneladas de pessoas não saiam aqui Tchau Tchau